Promover a inclusão social, a qualidade de vida e ofertar dignidade. Esses são alguns dos objetivos do trabalho da equipe da APAP, que unida desenvolve com excelência cada ação ao longo de 23 anos. E nós temos aqui uma equipe transdisciplinar, né? Onde essa família é acolhida pelo serviço social, então temos psicólogos, temos psicopedagogos, temos musicoterapia, arteterapia, educação física, terapia ocupacional, temos também fonodiologia, fisioterapia, neuropsicólogo, temos também enfermagem, então é uma equipe integrada que atende essa família de uma forma mais ampla, centrada no mesmo local. A Associação de Pais de Pessoas Especiais atende a 389 famílias, com uma equipe transdisciplinar. As atividades são as mais diferentes e lúdicas, para despertar o interesse de cada aluno, como o Rafael, que fica super animado nos dias que comparece à instituição. Para mim, o que mais mudou foi as relações, porque eu já tenho péssimas relações com as minhas amizades. E o que mais gosto de fazer aqui são os esportes, como futebol, bocha, vôlei, basquete. Cada aluno possui necessidades específicas, e são muitos os aliados utilizados por profissionais, como psicólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, entre outras especialidades. A música é um deles, e mesmo durante a pandemia, foi encontrado um jeito para não deixá-los desassistidos. A música tem um poder para transformar vidas, e com crianças especiais é mais forte ainda esse poder, né? A música gera criatividade, ela fortalece vínculo, a gente pode trabalhar com a música em várias outras áreas, cognitivas, sensoriais, então ela é importante, muito, muito importante, muito importante. Na pandemia, principalmente, porque é uma ferramenta que a gente conseguia fazer através de vídeo, e as famílias reproduzirem em casa. Dos 389 assistidos, 221 são autistas. No Centro de Referência do Autismo, localizado no interior da instituição, profissionais realizam um trabalho que auxilia o desenvolvimento de alunos de campos e região. Vamos chegar aqui, né, muito com um sentimento, assim, de desamparo, de sobrecarga, sobrecarga muito grande, assim, e a gente faz esse trabalho, a gente dá um suporte também às famílias, psicológico mesmo, assim, e de orientação, Então, o nosso trabalho é muito voltado, sim, para trabalhar junto com a família também, intervir junto com a família, dar orientações, porque, para eles também darem os estímulos em casa, né, isso é muito importante, brincar, estimular a criança em casa, é importantíssimo para o desenvolvimento, e potencializa o trabalho que a gente faz aqui. Além do atendimento aos alunos, a instituição realiza um trabalho com as famílias. Assim, os assistidos recebem mais estímulo e afeto para conquistar a tão importante independência. E a gente fica feliz, a gente que é a mãe que acompanha aqui o trabalho, a gente fica, a gente larga tudo para vir para cá, para dar apoio aos nossos filhos, né, e estar aqui presente, junto deles, dando força. E é muito importante a nossa participação aqui presente. Obrigado. Obrigado.